Depois de uma longa espera, os donos de um Moto G que foi lançado em 2017 Seja ele o Moto G5 normal, Moto G5 Plus, Moto G5S normal ou Moto G5S Plus Eles já estão recebendo atualização porque a Motorola já começou a liberar essas atualizações por lotes Só que também as pessoas estão comentando, relatando alguns bugs, alguns probleminhas Então a gente vai citar algum desses problemas aqui neste vídeo E apresentar para vocês a possível solução Então já vai largando o like aí para esse vídeo atingir mais pessoas Para que todo mundo aí, todo mundo que tem um Moto G que foi lançado em 2017 Um desses modelos que eu citei, possam ver esse vídeo, ok? Deixa o like aí, deixa o like E aí galera, tudo beleza? O Anderson Conceição aqui do canal Meu Smartphone Me desculpe sobre a captação de áudio porque eu comprei um fone, um microfone lapela daquele que fica aqui pertinho Para não ficar tanto eco é porque eu estou no novo estúdio, não sei se vocês já estão sabendo Mas eu estou no novo estúdio aqui, montei aqui, está muito mais espaçoso E é por isso que está com esse eco, por causa do espaço Ainda falta colocar algumas espumas para absorver Enfim, melhorar a captação de áudio Também tem lugares aqui para fechar A porta está aberta, a janela está aberta para entrar o ventinho Porque ainda não tem ar-condicionado instalado Então vamos voltar para o assunto Motorola começou a liberar as atualizações do Android Oro Muita espera Apesar de que não tem grandes mudanças, mudanças radicais no sistema operacional Mesmo assim a galera gosta de manter os aparelhos atualizados Até mesmo para suporte de possíveis recursos que é implementado no sistema Embora a maioria dos recursos não sejam tão visíveis assim para os usuários Mas é sempre bom manter os aparelhos atualizados Então a gente vai entrar nesse assunto aqui porque todo mundo já está atualizando Algumas pessoas ainda não receberam porque a Motorola libera essa atualização por lotes Isso é para equilibrar os possíveis problemas que aparecem Depois de uma grande atualização que é liberada Acontece que a maioria dos smartphones quando recebe uma atualização Uma copilação que é jogada em cima do sistema já existente É comum acontecer algum problema não só nos aparelhos da Motorola Mas esse vídeo aqui vai ser específico falando só sobre os aparelhos da Motorola Moto G5 que eu já falei, os modelos que eu já citei no início do vídeo Então os problemas que a galera relatou para mim lá no grupo da família Moto G e Moto G5 Plus Para vocês que não sabem estou deixando o link aqui de uma comunidade lá no Facebook Que tem mais de 25 mil membros só da galera que utiliza Moto G Então vocês podem acessar o link e participar também dessa comunidade Então o Williams Moraes disse que depois da atualização dele Que ele fez a atualização do aparelho dele O fone de ouvido parou de ser reconhecido Uma coisa muito estranha, parece até um problema de hardware Mas como foi depois de uma atualização É sempre recomendável que faça uma restauração do sistema Cara, realmente E em alguns casos, algum desses problemas que eu vou citar aqui As pessoas disseram que mesmo depois de uma restauração o problema não foi resolvido A única solução é, sim, tem questões também que a galera fala Fala do problema e diz que depois de horas o problema foi solucionado sozinho Da mesma forma que ele veio, ele foi Mas em alguns casos você vai ser obrigado a fazer upgrade Não voltar para a versão anterior, fazer uma atualização limpa O que é um processo mais longo Mas como não é todo mundo que está sendo atingido por esses problemas São casos isolados, aqui e ali Enfim, então vamos para o próximo caso, que é o do Daniel Souza Ele diz aqui que aconteceu problemas relacionados a baixar e atualizar apps através da Google Play Esse problema aqui foi um desses aí Apareceu esse problema, ele não estava conseguindo atualizar nem baixar aplicativos Mas ele disse que depois de horas O problema foi solucionado e conseguiu baixar normalmente Então é só questão de tempo também, às vezes tem que esperar um pouquinho O Gelva Damasceno O iconinho da câmera que alterna entre a câmera frontal e a câmera traseira sumiu Mano, cara das bugs loucos, viu? Então ele disse que o iconinho que fica ali no aplicativo nativo de câmera sumiu Desapareceu o que você alterna entre a câmera frontal e a câmera principal Pois é, então nesse problema, nesse caso Uma possível restauração do sistema pode até resolver Se não resolver, dá para você desinstalar o aplicativo nativo e reinstalar através da loja de aplicativos Tente fazer isso aí, instale um APK para ver como é que vai fazer E faça vários testes, né? Enfim, isso tem solução Só não tem solução para a morte O próximo caso É do Renan Santos O meu ficou com o áudio zoado Tipo abafado, restaurei após a atualização Mas ficou do mesmo jeito Muita gente me falou sobre esse problema também Que depois da atualização o áudio ficou meio zoado, né? Tipo, fica estourando, sabe? Mas como ele disse aqui Depois da restauração isso não foi resolvido Eu ainda não tenho como falar para vocês Qual solução seria essencial para isso aqui, né? A não ser fazer o downgrade e voltar para a versão anterior, né? Voltar para o que estava antes Complicado, é muito complicado O próximo assunto é do Luiz Eduardo, né? O meu Bluetooth ficou bugado Não conecta a minha Mi Band 3 Isso é normal depois de uma grande atualização Dá para você esquecer lá, né? A conexão, né? Tipo, esquecer, sei lá Ou conectar só a Mi Band 3 em outro smartphone Só para fazer o teste Dá para você fazer vários testes Para voltar a conectar Se você tiver com algum problema Algum desses problemas Outro caso também É que tem um aplicativo na loja de aplicativos Na Google Play Que é o Notify For Mi Band Esse aplicativo é como se fosse um Mi Fit Só que com recursos mais avançados Ele consegue, tipo, resetar a Mi Band Ou qualquer outro acessório da Xiaomi Então, baixa esse aplicativo Vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo Para vocês fazerem o teste E ver se funciona aí uma dessas soluções Claro que tem muitos outros problemas Pequenos problemas Bugs São problemas que dá para conviver com isso Alguns até que não, né? Como esse problema aí do ícone da câmera que sumiu Mano, é coisa de louco Mas se você tem algum problema Que eu não citei nesse vídeo Deixa nos comentários aí Para a galera que vai visualizar esse vídeo Também acompanhar aí os comentários, né? E acompanhar sobre a sua experiência de uso Com o seu smartphone Após a atualização aí do Android Oreo Pessoal, basicamente isso Só queria passar essa informação para vocês, né? Esse vídeo informativo Para vocês ficarem um pouco por dentro Sobre o que está acontecendo, né? Porque como o Motorola Tem os aparelhos que são mais vendidos aqui no Brasil Eu me senti na obrigação De fazer esse vídeo específico aqui Estamos chegando perto aí de 300 mil inscritos, né? Tem atualmente 293 mil Quero lembrar para vocês também Aproveitando aqui Que eu costumo fazer muitos sorteios Através do meu Instagram Então se vocês querem eventualmente ganhar algum acessório Eu estou sorteando agora, por exemplo O fone Bluetooth Juntamente com o controle Gamepad Z Para você colocar o seu smartphone São dois prêmios, né? São dois brindes Mas só um ganhador vai levar Então me siga lá no Instagram Que vocês têm grandes chances de ganhar esse prêmio aí Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até a próxima!